Gostaria muito da ajuda do Jorge para entender na prática o que é vigiar e orar, que está na Bíblia. Eu tenho muita dificuldade com os pensamentos negativos. Eles invadem minha mente de maneira intrusa, sem que eu realmente queira pensar. Acontece muito até na hora da oração. Criam-se imagens mentais e pensamentos vão fluindo sozinhos. Acontece tão rápido que quando vou ver, já estou pensando no pior, no pior cenário. Quando percebo que a mente vagou e está pensando negativamente, eu falo frases como cancela, está repreendido em nome de Jesus. Eu passo a maior parte do dia em uma luta mental muito grande devido a isso. Tenho percebido que agora que estou criando uma rotina de orações, isso tem ocorrido com maior frequência e tem me incomodado muito. Sei que devo manter pensamentos elevados para estar ao mesmo padrão vibratório dos bons amigos espirituais. Mas os pensamentos ruins sempre atrapalham nessa tarefa. Alguma dica prática para me ajudar a combater esses pensamentos intrusos e negativos ou vigiar tem a ver com situações como essa que tenho enfrentado ou é mais amplo? Eu já não vejo filmes pesados ou tristes, jornal, sensacionalistas, não tenho redes sociais, tudo para evitar alimentar a mente com coisas negativas, mas a batalha está grande. O vigiar e orar passa por essa questão da gente prestar atenção em nós próprios. Não é a vigilância, não significa ficar o tempo todo preocupado para que o pensamento ruim não aconteça. A vigilância significa estar com a mente desperta. Vigiar significa me observar. Fui grosseiro, fui violento, ofendi as pessoas, tenho incomodado as pessoas com os meus desequilíbrios. A minha maneira de tratar, de falar com os outros é agressiva? Ou eu sou uma pessoa dócil na relação de convivência? Quando eu falo com os outros, as minhas palavras ofendem os outros? Ou eu consigo ser manso naquilo que eu tenho para dizer? Aproveito as oportunidades, não perco paciência com as pessoas que precisam de mim, estou disponível, e ficar me observando se eu faço alguma coisa que faz eu sair do eixo. Prestar atenção em si, autoconhecer-se, isso é vigiar. Então, vigiar-se é ficar prestando atenção nas ações que você faz. Nossa, nessa hora eu poderia ter sido mais fraterno. Deixei passar uma oportunidade. Agredi, ofendi, respondi torto. Então, isso tudo faz parte do vigiar. A gente pecar, prestando atenção, para não ter consciência de sono. Consciência de sono é fazer as coisas sem perceber o que está fazendo. Ter a consciência desperta e ter noção do que se faz, das horas que a gente age e o que está fazendo. Agora, a gente nunca deve ter ódio do nosso lado sombra. Porque se a gente tem que amar os inimigos, o meu lado sombra também é uma parte do meu inimigo. Como é que eu posso construir a harmonia se eu odeio a minha parte sombra? Eu preciso aprender a conviver com ela. Porque senão eu não aceito que ela existe. Eu não aceito isso, eu não aceito esse inimigo. Então, é meu inimigo. Eu preciso ter serenidade para dizer, olha só, como eu ainda tenho ciúme, gente. Como eu tenho ciúme. Como isso é complicado em mim, hein? Nunca pensei que eu fosse uma pessoa que tivesse tanto sentimento ruim. Olha, acaba de descobrir isso. Então, isso é vigiar. O vigiar é prestar atenção em tudo que nos circunda. Sem ódio da parte sombra. Sem essa busca, assim, quase que despótica. De eu não aceitar que eu faço alguma coisa errada. É ter serenidade. Reconhecer que eu tenho fragilidade, que eu tenho defeitos, eu tenho fragilidade. E aí a gente vai analisando como foi que eu caí, por exemplo. Nossa, eu agredi, falando, eu disse tanta coisa para ele. Aí eu digo, bom, eu caí, né? Então, vou ter que analisar por que foi que ele me aborreceu. Aonde foi que eu me aborreceu? Onde foi que eu saí do eixo? Eu preciso descobrir aonde foi que eu me desvirtuei do que eu deveria fazer. Então, tudo isso faz parte dessa nossa descoberta íntima. Então, se você está querendo vigiar, não é tentar expulsar o mal de dentro de nós. É tentar, tanto quanto nos seja possível, aprender aonde o mal mora dentro de nós, para ir lá e tentar transformá-lo no bem. Não é expulsar, não é odiar. Eu odeio a minha parte sombra. Não funciona. É ter serenidade para a gente poder ter a melhor forma possível de conviver. E o orar é a conexão. Normalmente, a que eu descobri é a conexão com o divino que eu tenho que ter para que eu consiga melhorar. Sem ódio e sem nenhum tipo de violência da minha parte.